O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, com alegria nós estamos iniciando o Programa Encontro com Cristo junto com Jesus misericordioso e contando com a intercessão preciosa de Nossa Senhora dos Prazeres Eu creio em milagres e você, tenho a certeza que você também acredita como nós vemos no testemunho de Adriana Recebi uma grande cura que eu era enferma, ficava em cima da cama com enfermidade e os médicos não descobriam após a tia do meu marido mandar eu vir para a igreja dia de quarta eu recebi a cura, fui curada graças a Deus não tenho mais a enfermidade Deus sempre tem uma graça especial para nós Meu nome é Padre Alberto Gambarini sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo se você ainda não está me acompanhando no Facebook então entre todos os dias você estará recebendo uma mensagem minha Alberto Gambarini ao lado do meu nome você clica em curtir a Beata Elizabeth da Trindade nos fala a alma necessita de silêncio para se concentrar na adoração e eu quero agora convidar você a rezar comigo o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate cobrir-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio subjulgue o Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Quantos de nós já experimentamos a terrível sensação de insegurança em determinados momentos da vida quando nada mais parece sustentar a nossa caminhada nós percebemos que sem Deus não é possível ter segurança em Jeremias 17,7 lemos bendito o homem que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor tropeçar na vida cair fazer a experiência de queda diante das dificuldades é algo que faz parte da nossa vida mas uma coisa diferencia o homem de fé daquele que não possui fé a pessoa que possui uma fé verdadeira sabe que mesmo caindo pode e deve erguer-se aprendendo com a queda uma lição de vida por mais difícil que seja o caminho que devemos percorrer é preciso ter na mente e no coração que Deus é sempre nossa segurança e salvação sem Ele nada somos sem Ele seremos invadidos pelo fracasso pelo desânimo pela insegurança lembre-se sempre sozinho nada podemos mas sustentados pela graça de Deus somos mais do que vencedores por isso meu querido e minha querida a vitória não tarda o nosso Deus sempre vem em nosso socorro se neste momento você tem a impressão de estar sozinho sozinha tenha certeza Deus agora está visitando você para enxugar as suas lágrimas e renovar as suas forças por um simples motivo Ele ama você no final deste programa eu vou orar para que você seja um vencedor diante da vida e estarei também abençoando a água agora por favor preste atenção nestes meus recadinhos dia 27 de abril venha participar comigo da grande missa da festa da divina misericórdia e de nossa senhora dos prazeres no seu santuário de nossa senhora dos prazeres e divina misericórdia que fica no largo da matriz no centro de Itapecerica da serra você você participando da missa em um santuário recebe indulgências especiais teremos também a benção da água de nossa senhora como também do seu lenço para levar para os doentes você é o convidado especial missa às nove horas da manhã santuário de nossa senhora dos prazeres e divina misericórdia que fica no largo da matriz no centro de Itapecerica da serra e é muito fácil chegar em Itapecerica da serra você que vem pela Ayanguera Bandeirantes Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares venha pelo Rodonel Mário Covas e entre na BR-116 Regis Bittencourt seguindo as placas Itapecerica da serra você que vem por Santo Amaro venha pela Avenida João Dias continuando pela estrada de Itapecerica Santo Amaro por Pinheiros venha pela Avenida Rebouças continue pela Avenida Francisco Morato e entre na BR-116 Regis Bittencourt seguindo as placas Itapecerica da serra chegando na cidade é só perguntar onde fica o largo da matriz eu tenho a certeza que o programa Encontro com Cristo tem feito bem a sua vida e hoje é o programa Encontro com Cristo sou eu que venho até você para pedir ajude-nos a manter no ar a nossa programação nós precisamos urgentemente aumentar o número dos nossos colaboradores para continuar levando até você a pregação do evangelho que tanto bem tem feito para a sua vida ajude-me com o quanto você puder mas o importante é associe-se como é muito fácil de segunda a sexta-feira ligue das oito da manhã às dezoito horas para 0 operadora 114667 4353 ou entre hoje no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito faça a sua doação ou escreva pedindo para que nós enviemos para você o boleto de associado dando os seus dados e você receberá um presente nosso uma linda oração e duas medalhas abençoadas obrigado a você que está entendendo este meu apelo precisamos de 5 mil colaboradores obrigado a benção da água diante do sacrário com Nossa Senhora tenha a certeza Deus ama você e deseja dar-lhe uma vida vitoriosa diante do sacrário e do quadro da Divina Misericórdia apresentando os pedidos que você me enviou peçamos a libertação de todos os malefícios coloque a mão esquerda no coração e levante a direita e oremos Jesus misericordioso vinde socorrer todos os que estão unidos nesta oração enviando o anjo da paz o protetor forte da alma e do corpo para que afaste e expulse toda a força malvada e todo o malefício protegendo a cada pessoa e pondo-as a salvo de todo o mal dos inimigos terrenos e espirituais amém e agora com muita fé entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém abra o seu coração e alegre-se porque nós estamos juntos da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra para pedir a benção da água e nós vamos com esta benção pedir a Deus que afaste todos os malefícios Deus maravilhoso eu estendo em nome de Jesus as minhas mãos sobre a água colocada diante desta televisão e eu peço ó Deus que a tua benção seja derramada para que esta água receba a eficácia para afastar toda a maldade toda a inveja todos os malefícios e possa cercar os teus filhos com a proteção dos teus anjos Pai Filho e Espírito Santo Amém beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe os anjos te protejam e salve Maria este é o livro Mensagens Encontro com Cristo um livro para inspirar e animar a sua vida e fortalecer a sua fé nele você encontrará as mensagens que tem ajudado você através do nosso programa um livro para quem ama o programa Encontro com Cristo e deseja colher bençãos adquira nas melhores livrarias perto de você ou de segunda a sexta-feira ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br mensagens Encontro com Cristo escrito para você você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o padre Alberto Gambarini do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra a segunda Encontro com Cristo www.encontrocomcristo.org.br